O valor mínimo do protetor solar vai aumentar de 2 para 6. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende estabelecer uma regra para comprovação contra raios UVA, que até então não estava definida. A resolução da Anvisa também aumenta os níveis dos testes exigidos para comprovar a eficácia do protetor. A orientação sobre a necessidade de reaplicação será obrigatória para todos os produtos, mesmo aqueles mais resistentes à água. O prazo de adequação dos fabricantes é de dois anos. Os detalhes estão no site da Anvisa.